Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, é o seguinte cara, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso e dessa vez é um vídeozão selvagem de dicas, fechou? Ensinando vocês a ter aquela noção boa no CS2. Noção é coisa simples, é coisa básica, é só fazer o arroz e feijão que mano, vocês chegam lá e falam aí arroz e feijão rapaziada, pra quem não sabe eu faço uma mentoria pra ajudar vocês a ficar muito bom no CS, é mentoria rapaziada, não é curso, aula, essas coisas não, é uma mentoria. O que é uma mentoria é cara, eu entro com você em um Discord e em um servidor de CS fechado e eu vou te ensinar num servidor de treino todas as coisas necessárias pra você ficar bom e abrir a sua mente sobre como o CS funciona de verdade. Fazer você ficar bom e abrir a sua mente pra você entender que você não é ruim no jogo, você só não tem conhecimento de como jogar o jogo direito, fechou? E quem fechar essa mentoria até o final do mês de dezembro agora, vai participar também do sorteio de um mouse, o Geprol Super Lite, esse mouse aqui família, esse mouse aqui, fechou? Um mouse sem fio, muito bom rapaziada, o mouse, eu recomendo pra caramba e tudo, vai tá participando desse sorteio aí quando eu esperar a porta, fechou? Então corre lá, pode me chamar tanto no WhatsApp, o número do WhatsApp aí que tá aparecendo na tela de vocês aí, ou então pode me chamar no Instagram. E falando em Instagram, me segue lá no Instagram também pra ajudar o Instagram a bater 10 mil seguidores. E antes de começar esse vídeo aqui, deixa o like do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, pra ajudar o canal a bater 20 mil seguidores até o final desse ano, cara. Vamos bater essa meta, por favor, me ajuda aí na moral mesmo, vamos quando está na porta família. Mas fora isso, vamos começar o vídeo aqui rapaziada, eu gosto de martelar em todos os vídeos, que não adianta nada você ter noção se você não sabe tocar um tiro. Então, como é que você vai tocar um tiro no CS, cara? Vamos martelar de novo? Pra você ganhar aquela trocação de tiro honesta no CS, rapaziada, você vai ter que saber movimentar da forma correta. Então, toda vez que você vai movimentar o seu boneco, cara, você tem que movimentar usando as teclas A e D. A e D. Vai abrir um ângulo aqui, ó, vou abrir caverna. Você vai abrir A e D. Vai abrir de novo? A e D. Mas como assim A e D? Abriu no A, você vai frear o seu boneco, soltando a tecla A e dando tapa na D. Vamos fazer bem rápido, porque já tem um vídeo já ensinando pra vocês toda a mecânica do jogo. O vídeo tá na descrição do vídeo aí, fechou, rapaziada? Então, corre lá. Mas só um bagulho bem rápido aqui. Então, vai abrir um ângulo, tem que frear o boneco. Freou, você tá no A, solta o A e dá um tapa no D. Tá no D, solta o D e dá um tapa no A. É a única forma de frear o boneco. É a única forma rápida, fechou? Então, vamos começar agora com as dicas milionárias pra vocês. Família, é o seguinte. A coisa mais importante que o pessoal que adora aprender no CS é como fazer granadas. Cara, eu não vou ensinar... Nossa, faça essa granada aqui no top mid, chega aqui e alinha não. Vou ensinar pra vocês o quando que vocês têm que fazer uma granada. Primeiramente, rapaziada, quando você aprende uma granada, você tem que aprender como que faz ela. Por exemplo, ah, vou smocar a top mid. Chega aqui em cima dessa lixeira, mira aqui na ponta da antena, pronto. Smocou o top mid, não smokou? Tá, mas por que você tá fazendo essa granada? Só aprender como que faz é uma coisa. E quando que você faz? Se você vai smocar o top mid, você tem que smocar com a noção. Cara, eu tô smokando o top mid porque vai anular a passagem e eu vou conseguir passar pra carroça sem problema. Entendeu? Então tem que ter essa noção. Então, quando que você faz as granadas? Cara, vamos supor, quer fazer um domínio meio. Ah, eu quero fazer um domínio meio. Então vamos smocar a passagem. Ou então vamos smocar a janela. Se eu smocar a janela, você tem que smocar ela e ficar despreocupado com a janela. Então, sabendo que quando você smoca a janela, tem que ficar ligeiro. Se eu smocar a janela, vai estar uma brecha na liga e uma brecha no L. Então tem que cortar uma dessas duas brechas pra ele exercar em algum lugar. Entenderam? Entenderam? Essa é a primeira parte. Saber qual é a utilidade da sua granada. Entendeu? Muita gente faz o negócio e ainda fica olhando pra própria bomba. Chega aqui, passa na carroça e pronto, fica olhando pra granada. Não é assim. Entendeu? Ou então, família, por exemplo, vamos falar de smocar agora, por exemplo. Cara, vamos fazer uma exec na A. Só que pra fazer uma exec na A, rapaziada, vocês tem que tirar uma informação no mapa e tudo, etc. Não é chegar e fazer uma exec. Mas vamos fazer uma exec na A. Todo mundo adora chegar aqui e fala aqui, ó. Smocar a cabecinha. Tá ligado? Smoke. Sanduíche. Sanduíche não, é smoke jungle. Aí, vamos fazer uma jungle aqui mais ou menos. Qualquer jeito. Beleza. Nossa, a cabecinha nem caiu. Que isso, gente? Eu não sei smocar a cabecinha, gente. Ó, smokei essa bodega aqui. Aí o pessoal, rapaziada, faz as granadas. Beleza. Mas para no Tetris. Tá ligado? Cara, vocês já fizeram a granada. Vocês já sabem que a granada é para anular aquilo ali. Então, a intenção disso é vocês dominarem para o bombe, tá ligado? Então, cara. Aprenda a lembrar que a sua granada está com a função de anular uma posição. Então, já bosta a cabeça. Se está anulando ali, é para eu passar para outro lugar. Isso é o principal. E o pessoal não pensa nisso, tá? Acha que pensa, mas não pensa. E agora, a parte mais fundamental do utilitário, rapaziada. Quando vocês vão fazer o utilitário, vocês têm que entender uma coisa, véi. Vamos supor, principalmente flash. Cara, vocês não sabem bangar, mano. Aprendam a bangar direito. Não é aprender o pixelzinho bonitinho, não. Deixa eu te falar uma coisa. O pessoal adora fazer isso aqui, ó. O primeiro erro, que é o seguinte. Chegar aqui. Vai lá, vou bangar para você na caverna. Banguei. O cara está aqui ainda, olha. Entendeu? Por que você não foi? Mano, combinem as coisas. Cara, você quer uma bang na caverna? Olha o cara, quero. Banga para mim. A bang é o seguinte. Cara, você tem que olhar para o minimapa. Toda vez que você vai fazer uma flash, em várias situações, você tem que olhar para o mapa. Que é o seguinte. Chega aqui. Vou bangar a caverna para você. Estava aqui, espera, olha para o minimapa. Na hora que você vê o moleque do minimapa mais ou menos aqui nessa região, você lança bom a granada. Por quê? Porque a granada vai estourar junto com ele. Então ele vai pegar o cara cego. Entenderam? Muita gente não tem essa noção. É noção básica. Então até para você fazer uma granada, você tem que olhar para o mapa. Vou bangar a caverna para você. Mira aqui. Olha para ela, espera ele chegar. Na hora que ele chegou perto, banga. Ele não vai ficar cego. Porque você... Por isso que eu falo, você tem que saber onde é que sua flash vai cair. A sua flash cai aqui. Ela não cai na cara dele. Então você tem que ter noção que não vai cegar o seu amigo, entendeu? Por exemplo, vou bangar meio. Você chega aqui, olha. Você quer bangar meio. Você vai olhar. Meio é um local que o cara vai abrir para tocar a tira. Todo mundo abre. Você quer fazer uma bang? Você não vai fazer isso aqui, rapaziada. Não tem como abrir junto com a bang. Por quê? Tem que entender uma coisa. Se é uma bang que você tem que abrir depois que ela estourar... Pô, mano. Sei lá, tá ligado? Não faz sentido. Óbvio que não é literal, rapaziada. Tipo assim, você vai fazer uma bang aqui. Por exemplo. Cara, você não vai tacar a bang na frente do seu time. Você vai olhar para o minimapa. Vai ver onde é que seu time está mirando. Chegar e bangar atrás deles. Todo mundo banga. Você chega assim, ah, banguei. Aí chegou o próprio time. Aí o cara vira e fala, ah, mas eu comuniquei. Cara, e daí? Não tem como eu raciocinar nessa comunicação enquanto eu estou tocando um tirão honesto. Você não vai chegar e fazer isso aqui, olha. Entendeu? Eu estou tocando tiro. Tá ligado? Raciocina. Raciocina um pouco. Mano, você analisa a bangue. Olha aqui, ó. O cara está de costas. Banga atrás do seu time. E você pode até abrir junto. Isso é uma autonomia boa. Você quer bangar para você abrir? Você não vai chegar aqui, rapaziada, ó. Você não vai fazer isso. Porque dá tempo do inimigo fugir e não ficar cego. Entendeu? Então, você quer bangar aqui, ó. Você vai chegar aqui, ó. Por exemplo, mais ou menos assim, olha. E vai abrir junto com a bangue. Entendeu? Banga para trás e abre junto. Muita gente adora aqui, ó. Ó, eu vou... Ruxa B, galera. Vou bangar e vou smocar. O cara chega aqui, olha. O time está todo aqui ainda. O time não está lá no tapete ainda. O cara chega aqui e smoca. Beleza. Smocou cedo. Aí, beleza. Aí fala, vai, vai, vai. Está todo mundo aqui, olha. Na verdade, a gente não fala vai, 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 não, né? Isso é nível alto. Estou acostumado com o nível mais alto. O cara chega e diz, vai. Banguei uma. Banguei duas. E o time nem rushou ainda. A bangue, igual eu falo, vocês têm que... Essas bangues de rush, de exec, a bangue tem que estourar quando o cara vai trocar tiro. Tipo assim, o time está todo aqui. O cara está bangando. Não adianta nada. Tem que esperar o time chegar aqui nessa região, tá ligado? A bangue tem que estourar meio segundo antes de rolar a tocação. Porque vai pegar todo mundo cego. Porque se você ficar bangando daqui atrás, olha. Aí banga aqui atrás. Banga uma. Banga duas. Aí tipo assim, o cara vai ficar cego, o seu time não rushou, a visão dele volta ao normal e pronto. Não serviu de nada a sua bangue. Entendeu? Então aprendam a fazer bangue no time correto. Ah, se alguém pedir uma bangue pra sua, mano, qual por exemplo, um cara que tem que chamar a bangue, é um entry frag. Eu entro e falo assim, segura uma bangue pra mim. Na hora que eu avisar, você taca, tá ligado? Não é assim as coisas não, mano. Não é chegar tacando não. Chega tacando e depois reclama que o cara não foi. Mano, eu não leio somente não, meu filho. Uai! Eu não aguento isso. Eu não aguento isso não. Eu não leio somente não, tá? Tem que comunicar o que você quer, só. Comunicar e esperar, né? Você é ansioso também não. Entenderam? Agora, rapazes, a gente dá o basicão do basicão do basication da uso de utilitário, tá ligado? E agora, família, é o seguinte. Uma coisa que acontece muito, é uma noção muito simples pra vocês que tem que ter que dominar, rapaziada. Vamos começar a partir agora pra noção de trocação de tiro. Que é o seguinte. Cara, quando vocês forem fazer um exec, vocês fizeram todas as bombas e tudo. É pra vocês dominarem a região juntos. Muita gente tem um grande problema, por exemplo, vai fazer um exec na... E todo mundo trava nesse Tetris. Aí você fala assim, é verdade, o time trava mesmo. É estranho, né, cara? Eu adoro ver pessoas que julgam isso, mas, quando vai dar pra prática, fazem a mesma coisa. Cara, é menos de 1% da comunidade do CS que faz o bagulho correto. Que chega aqui e domina o bombe. Pô, mano, se o bagulho tá esmolcado aqui... O bagulho tá esmolcado aqui... Por que você tá parado o Tetris? Tá ligado? Se vier todo mundo junto, não tem como segurar. Sabe por quê? Que todos os rushes de vocês dão errado? Porque vocês não rusham. Vocês travam. Ao invés de agilizar, o primeiro vai morrer, mano. Tem que morrer. No final, vocês sempre morrem e perdem. Pô, mano, se vocês vão morrer de qualquer jeito, pelo menos morre rushando. Tá ligado? Eu fico... Mas tá de boa, senhor. Eu tô zoando com vocês, rapaziada. Mas o rolê, o pessoal trava muito o Tetris. Mais uma dação boa. Querem ganhar rushes? Depois que esmolcam, rusha junto. E rusha, come. Come. Ah, tem uma granada me atrapalhando. Não arruma desculpa. Isso é desculpa. Porque todo profissional consegue. Por que o profissional consegue sempre, um cara bom consegue sempre, o cara ruim sempre tem alguma coisa que impede? A culpa é sua. Nossa, o cara fez a gaia, não deu. Ah, mano, é de sacanagem, né? Na verdade, é porque você não quis tomar dano. Tá ligado? É sempre uma desculpinha. Eu falo isso porque eu vejo. Toda vez que eu jogo com o cara bom, mano, a gente pode fazer os 13 rounds seguidos, rushando só na B que nós vamos ganhar. Porque os caras dão trade. Tá ligado? Então é o seguinte, o primeiro cara vai vir secão. Tudo mesmo. Doidão aqui, ó. Doidão. Aí o segundo vem na bota, o segundo vem na bota, o quarto na bota e o quinto ali de Alp olhando mais ou menos assim as regiões, entendeu? Não é pra travar no Tetris. Não travem no Tetris. A mesma coisa acontece com o pessoal que domina meio. Por exemplo, vocês dominam meio, passa pra carroça, por exemplo, o cara adora pegar Alp e fica aqui. Pronto. Não sai daqui mais. Não, cara. Vocês têm que empurrar as posições. Dominou a carroça, empurra. Tá ligado? Chega aqui, empurra firme e vem passando. Depois que você domina a carroça, você passa pra cadeira. Depois que passou pra cadeira, vai dominar a liga. Depois que domina a liga, domina o L, domina algum lugar. Mas não fiquem parados. Vocês vão perder. É fácil de matar vocês. Vocês tendem a ficar parados demais. E isso eu vou complementar com outro negócio, questão de ficar marcando demais os inimigos, por exemplo. Por exemplo, vai rushar B, ao invés de fazer um SX, pra se enxergar todo mundo aqui, o primeiro vai de smokey na mão aqui, aí molotovou, aí apaga a molotov e vem todo mundo junto. Não. Não é que o primeiro morre, o segundo trava. E acontece, todo mundo fica parado aqui, olha. Ninguém quer pular do tapete. Vocês perdem porque vocês não pulam do tapete. Entendeu? É pra pular e dar trade junto. Tem trade. Agilizem. Parem de ficar parados. Dominem a região. Depois que você domina, para por dois segundos no máximo, depois vai empurrando. Você vai empurrando as posições e ganhando espaço. O jogo é feito disso. Você tem que ganhar os espaços. Se não ganhar espaço, vai perder. Vai continuar com o hate embaixo. Vai continuar no ouro, no prata. Vai continuar botando a culpa dos seus problemas nos outros. Entendeu? Vai continuar sendo ruim. Daí, beleza, rapaziada. Lembra que eu falei a questão que vocês, além de empurrar, vou ensinar uma noção básica pra vocês, de vocês aprenderem a antecipar os inimigos, por exemplo. Tipo assim, rapaziada. Acontece muito isso aqui, olha. Ó. Vou chegar aqui. O cara que não sabe jogar faz muito isso. Chega aqui. Vai abrir meio, tá ligado? Abriu meio. Trocou o tiro, o cara recuou. Aí, tipo assim, ao invés do cara pegar, antecipar, e vai antecipando mesmo. Antecipando. Você fecha pro ângulo pra esquerda aqui e vai antecipando. Porque se o cara repicar, você consegue matar ele de boa. A pessoa, igual eu falei, ela trava. Ou ela trava aqui, ou ela trava aqui, e fica parado. Esse bagulho de você ficar parado, esperando o moleque errar, não funciona. Porque é o seguinte, cara, você tem que aprender a antecipar as posições. Você pode antecipar até assim, olha. Você abriu pra cá, olha. O cara recuou. Aí você esperou um segundo no máximo. O cara não abriu. Vai antecipando. E olha. Por quê? Sempre antecipar. Parar de ficar marcando tanto e começar antecipar a galera. Por quê? O camarada é assim, olha. Ele chegou, deu o tiro, não trocou. Aí vem assim. Aí na hora que ele vai voltar, depois de um tempo, ele volta focado aqui. Aí você já tá aqui, olha. Morre de lado com um pastel. Entendeu? Então é apenas antecipar. Acontece muito isso aqui, olha. Por exemplo, aqui ó. Cheguei aqui. Abri. Aí o cara recuou. Não é que ele recuou, faz aquilo, olha. Aí o cara vai replicar de novo. Pum, morreu com um pastel. Entendeu? Então, rapaziada, parem de ficar esperando demais os caras fazerem as coisas. E começa você a forçar o erro. Por isso que eu mato o pessoal que nem um bot. Aí o pessoal fala, ai, mata 40 porque tá na Smurf. Mata isso, isso, aquilo, porque os caras são ruins. Você também é ruim. Por que você tá criticando? Tá ligado? Isso é um problema. Eu faço o pessoal parecer um bot na minha tela porque eu não espero ele errar. Nossa, eu não fico esperando ele vir e trazer o negócio pra mim. Eu busco. Eu que forço ele a fazer as coisas. Se o cara não quer fazer, eu forço. Por exemplo, acontece muito, você pode combar as coisas, o utilitário. Chegou, abriu o meio. Moleque não abriu. Puxa a Molotov. Molotov a janela, por exemplo. E daí, com a Molotov, ele não vai comer. Sabendo que ele não vai comer a Molotov, você já antecipa a liga. Entendeu? Você acelera tanto que o cara não prevê. Aí pega o moleque na liga um pastel, entendeu? Antecipem a galera. Não fiquem esperando. Tomem atitude. Seja você o cara que toma atitude ou a mulher. Entenderam? Parem de esperar os caras fazerem as coisas. Por isso que acontece, você vai jogar em baixo nível, o desgramado, os caras ficam aqui, parado, esperando o erro o tempo todo. E isso mata de raiva. Tá ligado? Isso deixa bolado. Por quê? Porque o cara não tem a capacidade mínima de jogar. E no final, a única coisa que ele está fazendo é só atrasando a derrota. Só isso. Ele não vai ganhar. Se o cara joga só marcando, parado, esperando as coisas, você não vai ganhar. Você vai perder demorado. Só vai demorar mais para perder. Você vai perder. Entendeu? Então, a melhor forma. Por exemplo, DCT é a mesma coisa ficar antecipando. Chegou aqui, rapaziada. Atirou no cara. O cara recuou. Você vem cá, olha. Vai antecipando, por exemplo. Porque é uma coisa que acontece também, o pessoal adora puxar bomba. Não é que troca tiro que é puxar uma bomba para atacar bomba. Entendeu? Isso é outra coisa que eu vou falar agora, complementando. Cara, vocês têm que entender que o CS é um jogo de tiro. Então, troquem mais tiro e taquem menos bomba. Porque é o seguinte, cara. Olha, eu já joguei profissionalmente. Eu joguei a liga profissional da Gamers Club. E outra coisa, eu posso falar, mano, eu conheci jogadores que os caras, individualmente, eram absurdamente bons. E cara, os moleques não sabiam fazer uma granada, mas os caras estavam tocando de frente contra o profissional sem problema nenhum. O cara só chegava e abria, antecipava, fazia todo o fundamento. Ele sabia tudo, menos fazer bomba. E todas as pessoas que eu conhecia que eram nerdola de bomba eram ruins. Sempre eram ruins. No jogo, tá ligado? Era muito ruim. Cara, quem faz muita bomba sempre é ruim. Tá ligado? O jogo é de tiro. Você não evolui porque talvez você faça bomba até demais. Igual, toda vez é assim, olha. Aqui, ó, se liga. O jogo é de tiro. Quanto mais você trocar tiro, quanto mais você trocar tiro, mais você saber quando que você vai saber quando que você usa bomba e quando você não usa. Se você só ficar usando bomba, você nunca vai saber trocar tiro. E o que mata o inimigo no final é tiro, não é bomba. Então, tipo assim, olha. Você tá aqui, aí abriu, aí você recua. Tá ligado? Aí puxa uma granada, o cara antecipa e te mata de granada bom. Ah, mas não acontece os caras me antecipar porque o cara é ruim. Se o cara for um pouquinho bom, ele vai te antecipar e vai te matar. Isso aí ele vai ter a leitura. Ele vai ler o padrão. Cara, toda vez o moleque tá recuando, tacando uma granada, eu vou antecipar a granada dele. Entendeu? Então é a noção básica. Abrir e matar. Ah, escutou o cara puxando bomba? Por exemplo, o cara adora puxar bomba, velho. Se você tá no meio do nada, você não vai ficar puxando bomba. Tá aqui, ó, trocando tiro. Você não vai puxar uma bomba. Chega aqui, olha. E ainda mais que o pessoal de nível baixo não sabe fazer isso aqui, olha. Tô aqui cravado, ó. Aí puxa uma bomba rápido, taca e já volta. Não sabe fazer isso. Eles só assim, olha. Eles alinham demais. Perdem muito tempo alinhando. Por que a gente acerta bomba? Porque a gente não alinha. A gente só taca. A gente faz rápido. Quanto mais alinhar você fizer, alinhado você fizer, mais você vai errar, cara. Quando a gente pega um cara muito ruim, o cara fica lá de bomba na mão. Aí, mano, a gente tá lá. Aí, a gente tocou um tiro. Recuou. Escutou a bomba? Abriu. Toma. Porrada seca, tá ligado? Então façam menos bomba e atirem mais. Abrem duro e dê. Dê firme. O jogo é de tiro, mano. O jogo não é de bomba, não. Se você quer fazer bomba, vai jogar valorante. Aí, beleza, rapaziada. Entenderam esse bagulho de antecipar, galera? Agora, vamos ensinar pra vocês a questão do... Tipo assim, família. Abrir junto, tá ligado? Muita gente tem uma noção que é o seguinte. E isso acontece, tá? Mano, é mais de 90% da comunidade. É o seguinte, família. Se eu tô aqui na liga, por exemplo, escondido. E tem um moleque do meu time aqui trocando um tirão. Eu tô aqui marcando, por exemplo. Tocando um tiro não. Tá marcando. Na hora que ele toca tiro, você não vai ficar escondido. Se ele trocou tiro, você abre. Aprenda a sempre abrir quando rolar contatos. Quando rolar tocações de tiro. Você olha pro mapa, espota o inimigo, abre e mata. Para de ficar escondido. Para. Tá ligado? Para. Por quê? Porque na hora que você abre, além de você pegar uma kill de graça, o seu amigo não morre. Aí sai na vantagem. O pessoal tende a ficar escondido. É duas situações. Ou fica escondido, ou então, só abre depois que morre. Não abre enquanto rola. Porque é o seguinte, cara. O moleque abriu. Tá trocando tiro com o moleque do seu time. O foco dele é aqui. Ele não vai tirar o foco daqui e matar você. Você vai pegar uma kill de graça. Nós não somos robôs. Nem profissional faz isso. Por que você não pode abrir e matar? Toda vez que você perceber uma tocação, abra. Abra junto. Tá aqui. Você não vê que eu vou igual um toro, mano? Maníaco. Eu tô aqui de boa. Na liga. Percebi que rola a tocação aqui. O moleque da caixa de fogo tá tocando na caverna. Aí eu fui lá e vi só um. Eu saio, eu ignoro, chego lá, abro, pego a kill pra mim e volto. Aprendam a fazer isso direto. Isso é uma noção muito boa que o profissional faz. Sempre que rola contato, eles abrem junto. Isso não é uma coisa que você precisa combinar. Só que aí o cara que não sabe jogar, ele fala, mas por que você tá abrindo também? Cara, o seu medo faz você ser um prata. Por que você tem medo de tocar tiro? E por que você tem medo de tocar tiro em um jogo que é de tiro? Entendeu? Tá ligado? Esse vídeo aqui é um tapa na cara da galera. Tá ligado? Para de ter medo em um jogo de tiro. É pra você tocar tiro. É pra abrir e dar. Aí vem um camarada que nem eu, que eu não sei o ano de jogo nenhuma. Eu não sei nenhuma o ano de mapa. Eu não sei nada. Eu joguei a liga profissional. Ganhei alguns campeonatos. Cara, cheguei no level 20. Global. Level 10 da Faceit. A porra toda. Eu chego lá. Na hora que eu vejo você fazendo a sua one way bem trabalhada. Ai, nossa. Aprendi a one way naquele videozinho do YouTube. Pá. Eu chego lá e dou uma na sua cara. E você é minha coisa de hack. No final. É sempre assim. Para de ser nerdola de bomba. Para de ser nerdola de... Pra ser engordada, mano. Nossa, tem que ser estratégia. É, realmente o jogo é de estratégia. Mas tem que tocar tiro. Não adianta nada uma boa estratégia se você não sabe tocar tiro. Não sabe abrir e dar. Eu sei abrir. Eu abro e dou toda hora. Eu dou demais, filho. Isso é louco. Entenderam, rapaziada? Então, toda vez, ó. Tá aqui de boa. Vou usar vários exemplos. Aqui, ó. Você tá aqui de boa. Tá ligado? Minha passagem. Você tá aqui de boa, minha passagem. Aí o moleque do bomba tocou tiro com o tapete. Carta de coça. Abre. Mata. Volta. Abre. Mata. Volta. Entendeu? Façam isso. Parem de ficar escondido. Igual aqui, ó. O moleque ali tá tocando tiro. Enquanto rola a tocação, você olha pro mapa. Apareceu a bolinha vermelha. Abre. Mata. Volta. Mano, lembra de uma coisa, galera. Na hora que os moleques tão tocando tiro com o moleque, ó. O moleque tá aqui, ó. Tocando tiro com o forest. O foco dele é no forest. Não é em você, não. Então, abre e dá. Dá. Dá demais. Tem que dar muito. Entenderam? Para de ficar escondido. Sempre abre junto no contato. Abram no contato. Abre. Abre e dá. Eu gosto de martelar isso, hein. Abre e dá, hein. E agora, vamos ensinar pra você a situação de clutch. Quando você tá num clutch, o que você tem que fazer, família? Cara, vamos supor. Você chegou aqui, olha. Vou usar como exemplo de TR. Aí dá pra adaptar pro CT. Cara, você chegou aqui. Plantou a bomba. Num 1x3, tá ligado? Num 1x3. Plantou a bomba. Bom plantada. Você não vai vir aqui. Fica isso aqui, olha. Ou então, você não vai vir aqui no palácio e se esconder. Por quê? Você tá 1 contra 3, família. Num 1 contra 3, raciocina. Cara, um cara vai defusar. Os outros dois vai mirar. Você não vai conseguir chegar seco na bomba. Num 1x3, cara, como que você ganha clutch? 1x3, 1x4, 1x2. Você tem que fazer as trocações serem 1x1. Você tem que anular o máximo de trocação possível. Você tem que tirar a desvantagem do round. Como é que você tira? Fazendo trocações 1 contra 1. Então, o seu time todo morreu na B. Os caras deu back. Aí você pulou do palácio e vai plantar. Plantou a bomba. Depois que você plantar a bomba, você come aqui pro CT, por exemplo. A intenção de você partir pro CT é você matar 1. Você parte pro CT. Matou 1. Volta. Reposiciona de novo. Porque a última posição que o pessoal pegou sua foi do CT. O cara vai comunicar Tá CT, tá CT. Você reposiciona. Não se esconde. E foca em matar outro. Matou o outro. Não, tá no bombe, tá no bombe. Volta e tenta ficar matando os caras. Até sobrar uma vantagem boa pra você. E você poder se esconder. Entendeu? Então, toda vez que você rolar num clutch, algo do tipo, uma situação, você vai tentar tirar o máximo de desvantagem possível. Por isso que os caras... Por exemplo, é muito fácil ganhar clutch de cara que não sabe jogar. Porque eles vêm 1 por 1. Então, já bota isso. Cara ruim sempre vai vir 1 por 1. Então, é fácil. Então, você não vai se esconder. Você vai partir pra cima e buscando os kills. E daí, rapaziada? Quando vocês sobrarem no 1x1, no 1 contra 1, não é pra puxar bomba. A regra universal é se o cara vier no 1x1, tá aqui de boa. Você matou 3, aí sobrou 1x1. Ó, o cara fez barulho na cabecinha. Aí, ele pulou. Você não vai fazer isso aqui, não, olha. Você não vai fazer isso aqui, não. Só fuzer a flecha. Mas pode ser qualquer um. Ah, você viu. Aí, ele tá aqui. Você vai lá. Ó, tá aqui, tá aqui. Ó, passou, passou. Abre e mata. No 1x1 não se faz bomba. Regra universal de todo FPS. E todo cara que não sabe jogar o jogo faz bomba no 1 contra 1. Faz bomba. E o jogo é de quê? De tiro. Troca em tiro. Quer fazer magiazinha, poderzinho, bombinha? Vai jogar League of Legends, caramba. Aqui é jogo de tiro, so. Vamos ensinar pra vocês noção de Lurk. Como é que vocês fazem Lurk? Lurk, rapaziada. Não é você chegar aqui, olha. O seu time vai ruxar B e você fica aqui no palácio. Não é. O Lurk, família. É aquele cara, rapaziada. Que ele vai nas costas, sim. Mas você não tem que ir nas costas depois que o time todo morre. Por exemplo, o seu time vai ruxar na B. Você tá fazendo Lurk no meio. Você só tá marcando o avanço, tá ligado? E você faz o Lurk sempre olhando pro minimapa. Sempre pro mapa. O seu time tá jogando. Na hora que o seu time joga, raciocina. Se o meu time tá jogando, então os caras estão começando a rotacionar. Entendeu? Então eu vou tentar Lurk'ar pra poder dar aquela cortada leve de rotação. Daí você vai percebendo, ó. Você escutou, não escutou nada a meio. O seu time tá jogando. Não deixa o seu time morrer. E vai jogando, ó. Vai jogando, jogando. Porque o pessoal tende a jogar depois que todo mundo morre. Não. Tem que jogar enquanto tá rolando o pagode. Aí tá rolando o pagode lá. Ó, morreu um cara do seu time. Aí você vê aqui, olha. Caladinha. Vem cá. Ó, tem um cara L. Abre duro. Pegou, pegou, pegou. Tá ligado? O Lurk não fica aqui no palácio. Cara, é muito fácil de prever isso. O time morreu 4 na B. Aí você espera assim, ninguém tá jogando. Tá lurkeando. Aí do nada vem um cara com a costas no mercado. Aí o cara vem e chora. Ai, tá chitado. Como é que você sabia que eu tava com a costas? É óbvio, meu filho. Se você não tá jogando com o seu time, você tá com a costas. É óbvio. Entendeu? Só que o seu costas não é um costas acelerado. Você tem que ir antecipando. Você não pode esperar o seu time morrer. Por exemplo, vai fazer um lurk. O seu time tá jogando... Vamos supor. Pode se encaixar no lurk também, mas não é não. Ah, você chega aqui no palácio. O seu time fala, vamos fazer um Ezequia. E você vê em palácio. Daí, cara, você não vai vir em palácio e fazer isso aqui não, rapaziada. Fica parado aqui se o seu time tá rolando pagode. A sua função de vir no palácio é pegar o contato. Você tá aqui. Olha pro minimapa. Se o seu time tocou tiro... Ó, apareceu na cabecinha. Abre mata de lado. Depois volta. Ah, mas e se os caras me smolcar? Se os caras te smolcar, rapaziada, você espera o contato. Ó, contato, rolou tiro. E come esse negócio igual um doente mesmo. Ou então, você sai dessa p... Nesse palácio e dá a volta na caverna e vem com o seu time. Tá ligado? Você tem que jogar no contato. O Lurk é um cara que joga com contato. Ele não espera morrer pra poder jogar, não. O seu coxinha, você vai surpreender os caras enquanto o pagode tá rolando. Entenderam? Entenderam como é que funciona o CS? Isso é uma noção básica. Depois eu vou trazer uma parte doida desse vídeo. Mais aprofundada e tudo. Mas é um bagulho bem básico. Tá ligado, rapaziada? É só pra poder... Aquela galera que não sabe jogar mesmo. Mas você fala assim... Ah, mas é coisa profissional. É sim, cara. Sabe por que um profissional é profissional, rapaziada? Um profissional só é profissional porque ele faz o básico bem feito. Só cara que não sabe jogar o jogo que acha que é complexo. O jogo é simples. Pessoas ruins que complica. Só quem é ruim complica o simples. Isso não é só no CS, não. Futebol é a mesma coisa. Só cara ruim que quer imitar o Neymar. O cara que é bom, mano, faz o básico. O cara que é bom nem fica xingando. O cara que é ruim que enche o saco. Tá ligado? Só gente ruim que complica as coisas. Cara bom, mano, só faz o simples. Mas é um simples bem feito. Ele sabe a importância do simples. O cara ruim não, velho. O cara ruim quer dar um drible e não sabe nem correr. Tá ligado? É desse naip mesmo, né? Então, rapaziada. Cara, esse aqui foi um vídeo de noção básica. Básica, 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 básiquíssima. Mano, e antes de finalizar esse vídeo, eu queria muito pedir pra você deixar o like do vídeo. Se inscrever no canal pra ajudar o canal a bater 20 mil inscritos. Me segue lá no Instagram também, pro Instagram. Bater 10 mil seguidores. Eu tô mantendo o Instagram ativo agora, família. Naquele jeitão. E também, família, pra quem não sabe, lancei um vlog selvagem no canal de vlogs. Corre lá no canal de vlogs e assiste lá o vídeo, rapaziada. O vídeo tá na descrição do vídeo e também no comissário fixado. Mano, pai na academia, filho. Chave. Fechou, rapaziada? Tamo junto demais e é nóis, tropa. Tchau. 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 Tchau.